Hoje a gente vai ter uma conversinha a respeito de dois adesivos, na verdade esses dois adesivos tem suas versões holográficas, douradas, glitter, paper, mas um é o ROX, a gente tem que conversar sobre o ROX holográfico, porque 5 dias atrás as cápsulas foram removidas do CSGO, você não tem mais aqui nesse cantinho embaixo na esquerda as cápsulas do Major Untrap 2022, elas foram removidas, elas ficaram por 2 meses com 75% de desconto E muitas pessoas, inclusive eu, investiram pesado em adesivos, pra vocês terem noção, investi quase 20 mil reais em adesivos anti-air para 2022, e agora a gente vai acompanhar esses investimentos e vou mostrar pra vocês quanto de valorização eu já tive Como os stickers que eu investi mais pesado são os que mais ryparam, no caso o ROX holográfico, o FNX Gold, os meus investimentos em stickers já estão me dando um lucro de 40%, isso que nem passou muito tempo ainda, desde a remoção das cápsulas, só 5 dias Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, agora temos o K-DROP Uou, boa K-DROP, skin caro é mais simples do que pensas O melhor crash de CSGO, 100.GG, com 100% de bônus no primeiro depósito, milhares de skins disponíveis, use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito, e todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30%, link na descrição E a ideia aqui é a seguinte galera, a gente ainda tem as cápsulas num preço barato, elas estavam custando 1,30, esse era o preço que você pagava se você tivesse comprar direto lá na Steam né, tava 1,30, quando o dólar tava mais baixo, eu comprei muitas cápsulas a 1,19, mas a maioria das cápsulas, mais de metade aqui, praticamente não subiu, tá 1,41, 1,41, 1,32, 1,31 Mas tem uma cápsula, entre as 7 cápsulas que a gente tinha no meio de 2022, que tá se destacando, que tá com o maior preço, que tá com a quantidade baixa, poucas cápsulas anunciadas, que é essa cápsula, que eu vou mostrar pra vocês, exatamente a cápsula do adesivo do ROX, mano Essa cápsula deu uma explodida no preço, ela tava 1,30, normal né, o mesmo preço que tava dentro do CSGO, e aí quando acabou a promoção no dia 8 de agosto, essa cápsula explodiu de 1,30 pra um pico aqui de 1,80, mano Esse foi o topo, não chegou mais do que isso, e olha, vendeu muita cápsula nesse preço, inclusive, tá muitas vendas aqui, 24 mil vendas, mano Ou seja, muita gente achando que a cápsula ia explodir de preço, porque dentro dela tinha o ROX holográfico, mas acabou voltando aqui pra 1,50 Mas mesmo assim, é a cápsula que mais valorizou, a cápsula dos Contenders, que é onde tinha 9Z, que é o time do ROX Galera, isso aqui aconteceu na cápsula do ROX, porque o sticker do ROX holográfico também deu uma explodida, velho Uma explodida, assim, ele já tinha batido antes um topo de 300 reais, é um sticker, né, o ROX rolo, que eu investi bastante, coloquei bastante grana nele No dia 8 de agosto, mano, a gente vai analisar o gráfico aqui, porque é incrível, o adesivo foi de 300 reais, mais ou menos, né, do dia 6 Para um topo de 460 reais do dia 8 de agosto, foi o dia que as cápsulas foram removidas Muita gente pensou em investir esse sticker, mas ele já tava caro O que aconteceu? Uma leve correção no preço, né, caiu aqui de quase 500 reais pra 240, mano Nesse espaço aqui, era uma boa hora pra você comprar ROX, pra você investir nesse adesivo Porque agora ele já tá subindo aí pra mais de 300 reais A princípio, eu acredito, essa coleção foi natural, né, porque provavelmente alguém manipulou, mano Alguém deu uma manipulada nos preços do ROX, né, tá bom, é o adesivo mais bonito É um adesivo que muita gente investiu, não aplicou ele em arma nenhuma, deixou guardado Essa parte do gráfico aqui pra mim tá parecendo manipulação, né, esse pulo de 300 pra 450 E olhando agora em preços em chinês mesmo, em Yuan, né, mano O sticker do Monese é o mais caro, o Monese Gold, lógico E o segundo mais caro de todos é o ROX holográfico, galera Mas percebam como que o adesivo da FNX Gold já tá mais caro do que o ROX Gold, né, mano 220 Yuan versus 230 Yuan, o adesivo da FNX Gold Eu me dei muito bem, porque esses dois adesivos, tanto a FNX quanto o ROX, valorizaram bastante Eu investi neles e investi no Monese Gold, investi no Vini aqui também Que tá entre os adesivos mais caros E falar um pouquinho da FNX agora, né Porque aqui também é um hype à parte, galera O ROX hypeou bastante, a gente viu ali que ele já deu uma valorizada Mas o FNX, e aí? Update pra 5 dias após a remoção da cápsula O que aconteceu com os adesivos da FNX? Será que subiu mais? Bom, tem 29 adesivos da FNX Gold, como já compartilhei com vocês aqui no passado O dia 8 de agosto, né, foi o dia que a gente teve o fim das cápsulas Tava saindo a 190 reais, mais ou menos, o adesivo da FNX dourado E também deu um hypezão, hein, mano Chegou num topo aqui de 397 Porém, já desceu de novo, velho Já desceu de novo Tem gente querendo comprar a 210 Ou seja, significa que não segurou aqui nesse preço de 300 reais Ele é meio surreal Por hora vai estar sendo comercializado perto de 200 reais Aí o FNX Gold Já os outros adesivos da FNX, tá, galera? O holográfico, o glitter e o paper Eu já falei algumas vezes que eu não acredito tanto neles Acredito que eles não vão manter muito valor Mas pode estar sendo uma boa ideia também investir nos holográficos, mano Aqui no dia 8 de agosto deu uma hypada, hein, velho De 16 pra 30 reais o adesivo dobrou naquele dia E agora já tá caindo de novo Agora eu não acho que é uma boa ideia comprar Vai cair de novo aqui por esse preço de 15 reais, sem dúvidas Pra quem tem adesivos da FNX aí e tal Galera, talvez esses hypes no preço São oportunidades pra você estar vendendo Se acontecer outro hype agora Que eu acho que vai ter, mas vai demorar um pouco mais Aqui pra curva se desenvolver e subir, mano Na próxima vez que os stickers da FNX Especialmente os mais baratos Subirem, duplicarem ou triplicarem Mano, eu venderia tudo Porque eles não seguram o preço realmente, né? A gente pode dar uma olhada aqui no paper também Ó, no dia 8 de agosto Ele deu uma leve subida Esse aqui já nem hypou, mano A galera já nem acredita nele Tá a preços abaixo do 8 de agosto, né? Que foi o dia que as capas foram removidas Então parece que a galera não confiou muito no preço do paper, né? Tipo, ele subiu muito E aí despencou de preço Coisa que não aconteceu na mesma escala do FNX Gold, né? Ele também subiu muito Caiu um pouco de preço Mas aí subiu de novo Tô achando esse aqui o melhor investimento O único erro foi que eu devia ter comprado mais FNX Gold Não apenas 29 Devia ter comprado, sei lá, uns 200 Mas agora é uma hora de ficar de olho nos preços Pensando no longo prazo Porque eu não comprei esses quase 20 mil reais de adesivos Para vender logo de cara Eu vou vender daqui alguns meses Antes do Major no Rio Quando tiver no topo dos adesivos de Antwerp 2M2 Espero lucrar pelo menos 100% Então vou dando updates pra vocês Até porque muita gente investiu junto comigo Se você é um desses caras Deixa um comentário aí embaixo Vamos juntos surfar nessa onda E fazer um profit insano Tamo junto e até te ver no próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou!